Você vai concordar comigo, a Netflix lança tantos filmes e séries que a gente acaba perdido no turbilhão de novidades. Mas foi fuçando que eu encontrei uma ótima minissérie italiana e nova. É sobre um jovem que após uma balada sem freios, acorda amarrado na cama de um hospital psiquiátrico. Ele não lembra nadinha do que fez na noite anterior e terá de passar uma semana convivendo com os outros pacientes do seu quarto. Olha, preste atenção neste nome. Federico Cesari, um ator de 25 anos, está estupendo como o protagonista e lidera um elenco de muito talento. Olha, a trama tem certo humor, mas o drama prevalece em tudo o pé de salvação que está na Netflix. Não perca!